Pensa um pouco na mãe de Deus e nós, Nossa Senhora, aquela menina que tinha seus planos E que de repente, entendeu a graça, a vontade, a bondade, a misericórdia de Deus Através de um anjo, que se aproximou do coração dela e disse Ô Maria, você encontrou graça diante de Deus Você encontrou graça diante do coração de Deus, Maria, por isso você é feliz Tinhas um grande amor, vivias a tua fé Sonhavas igual as meninas, de todos os tempos, costumam sonhar Amavas o teu Senhor, amavas o teu José Amavas igual as meninas, de todos os tempos, costumam amar E te chamavas Maria Maria de Nazaré E te chamavam Maria Maria do bom José Fico a imaginar Teu jeito de ser mulher Sorrias, falavas, brincavas Cantavas, dançavas Pensando em José Posso te vislumbrar Quase consigo ver Sonhavas, oravas, cantavas E os dias passavas Imersa em tua fé E te chamavam Maria Maria de Nazaré E te chamavam Maria Maria do bom José Com as vizinhas e amigas Cantava as cantigas dos tempos de então E se uma delas E se uma delas falava Do amor que morava no teu coração Tenho certeza Tenho certeza Maria Que não escondias Os teus sentimentos Para aquela carpintaria Depressa corria Depressa corria os teus pensamentos E te chamavam Maria E te chamavam Maria Maria do bom José Música Música